Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículos de uma sede. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículos de uma sede. Todos acharam? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, Assim me façam os deuses, e outro tanto se dê certo. Amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Porque vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, E pediu para si a morte, e pediu para si a morte, e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, E uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor, tornou a segunda vez, e o tocou e disse, Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Quem diz amém? Graças a Deus. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, irmãos, Foi explanado sobre a vida do profeta Elias. Um homem que faz parte daquilo que a história rabínica chama De movimento profético. Nosso querido O João Pedro É o reverendo. Parece com o pastor Isolto quando era bem novo. Quem sabe se Deus nos está levantando aí, o João Pedro como profeta também, né? Eu fico feliz quando os jovens se despertam A pregarem a palavra do Senhor Com responsabilidade Com foco naquilo que Deus tem Tratado na sua palavra Foi muito bem colocado pelo João Pedro Que o povo de Israel, irmãos, apesar das promessas que Deus fez a este povo Deus não só faz promessa ao povo Deus cumpre a promessa ao povo E Deus cumpre com manifestações sobrenaturais Nenhum povo Nenhum povo, e é Deus que fala isso Porventura Desde a antiguidade se ouviu falar de um Deus como ele Não tem Deus como o nosso Um Deus que é Deus não somente no circuito humano Ele é Deus no sobrenatural Ele é Deus aqui na terra Ele é Deus no céu Ele é Deus no inferno Ele é Deus nas nações Ele é Deus no universo Ele é Deus do cosmo Ele é Deus de todas as coisas Esse povo fica desfuncional O seu orgulho cresce Um povo de dura serviço Porque Deus mostrou a sua glória E olha que Moisés disse Senhor, eu quero ver a tua glória Deus disse Homem nenhum pode ver a minha glória e suportá-la Não que Deus não queira mostrar Porque o homem não pode O homem é finito O homem é matéria O homem se desfaz Se corrompe Deus ele é soberano Deus é eterno Deus é Os seus olhos são como chamas de fogo Este povo é desfuncional Nós falamos aqui na sexta-feira No culto de doutrina Que quando Paulo chega em Antioquia da Pisília Ele vai para a sinagoga no sábado Encontra judeus reunidos ali na sinagoga E Paulo está com a mente pululando Da história de Israel Paulo quer trazer à baila Tudo quanto Deus fez no meio do povo de Israel E ele começa falando desde os patriarcas O que Deus chama O que Deus promete O que Deus faz O que Deus intenta Está no meio do povo Mas esse povo, irmãos Engordou-se Deu coices em Deus Deus leva esse povo para o cativeiro No cativeiro egípcio 400 anos de luta De sofrimento De atrocidade O povo trabalha como verdadeiros escravos O povo como pão amassado Pão da dor Da lágrima Do sofrimento Muita gente morreu no Egito Sem a esperança de ver nada Mas Deus que é Deus Tempo para Deus Não interessa Deus fez promessa Então vai chegar o dia de Deus fazer A promessa acontecer Deus levanta Moisés Como libertador Deste povo Tira o povo do Egito E o povo vai E vai passando pelo deserto No deserto Encontram Mara Mara Lugar de águas amargas Como em nossa vida A nossa vida não só é de águas boas Tem água amarga Água de dor De sofrimento Águas difíceis De dias turbulentos Mas a Bíblia diz Que as águas Tornaram-se Doce em Mara O povo caminha Quando chega em Elim Aí o povo olha Para Moisés Viviam 400 anos Foram libertados Agora estão Jornadeando Para Canaã Em Canaã Tem palmeiras Em Canaã Tem leite Em Canaã Tem mel Em Canaã Tem sete nações Poderosas Mas Deus disse Eu vou desbaratá-las todas E vou dar posse da terra Vocês já vão entrar na terra Com documento assinado Porque eu que sou o Deus Pelejarei por vós E vocês vão se calar Mas o povo é duro Coração obstinado Empedernido Parece que não enxerga A propósito de Deus O povo caminha Quando chegou em Elim E aí Moisés Vamos morrer aqui Deus disse Não em Elim Tem doze fontes E setenta palmeiras Vocês bebem da água E descansam Debaixo Das palmeiras O povo sai De ali Caminha Vão para o deserto De Sim Chegando lá O povo tem fome Saudades Do Egito Moisés Os melões Os alhos Que nós comíamos As melancias Os peixes Que no Nilo Tinha demais E agora Vamos comer o que? Moisés vai fazer Os reclames a Deus Porque Moisés Não é Deus Moisés é um capitão Moisés é um líder Moisés não sabe Fazer o céu se abrir Moisés não sabe Fazer Jorrar a fonte Da água Moisés não sabe Mandar Codornizes Vim Mas Deus sabe Nesta noite Em nome de Jesus Cristo A quem nós servimos Você não sabe Mas Deus sabe Trazer providências Necessárias Para a sua vida O povo clama Deus disse E a tardezinha Moisés Manda o povo sair O povo quando sai Tinha algo Flocado no chão O povo diz O que é isto? É uma interrogação Ficou como manar Aí Deus disse Olha, diga para o povo Esse povo obstinado Esse povo de dura serviço Que não me entende Não sabe Dos meus segredos Diga para esse povo Que só pegue o necessário Para comer Cada família Cada casa Encha um homer De manar Leve para casa Triturem Façam bolos E comam E aquilo vai alimentar o povo O povo, irmãos É terrível Aí pegaram Além daquilo Que Deus mandou Levou para casa Pensando que no outro dia Tinha coisa a mais Aí cheirava mal E criou bicho, irmãos Criou mofo O que é que Deus Quer dizer com a gente, irmãos? Deus está dizendo Que Deus, irmãos Eu tenho que acreditar Que Deus não é somente de hoje Deus é o Deus do amanhã A providência de hoje É de hoje Amanhã Deus vai criar providência Você nem sabe Se vai estar vivo amanhã Mas Deus já está dizendo Não se preocupe com hoje Não precisa Se escabelar Perder A estribeira Amanhã Eu que sou Deus Mandarei de novo E Deus mandou Quarenta anos Maná Todo dia Todo dia Todo dia Maná Maná O povo comeu O povo engordou Com o maná Porque Deus é Deus de providência Deus suporta Deus suporta esse povo O povo viveu em tribos Mas olhando os costumes Das nações vizinhas O povo quer um rei Deus dá um rei E pela manhã Nós vimos Na classe Presbítero Newton Estava ensinando E eu estou presente Ouvindo o ensinamento E a pessoa em foco É o profeta Elias Que aparece Como se fosse Um passe de mágica O tisbita Dos moradores De Gileade Que aparece Para resolver Uma situação Caótica Porque Acabe Filho de Honri Ele resolve Casar-se Com a mulher Estrangeira Jezabel Filha de Etibaal Não só Traz a mulher Para dentro De Israel Em Samaria Mas também Traz Os seus maus Costumes E ele fez Uma estátua De Baal Fez um poste Ídolo Da deusa Os profetas Comiam A custa Do estado Mas Elias Aparece Como um herói Se fosse hoje Toda festa Elias Estava pregando Porque é um homem Que ora O céu Fecha É um homem Que ora O fogo cai É um homem Que mata Profeta É um homem Que tem poder Então todo mundo Queria Elias Elias Está em evidência Elias Vai passar Épita Alimentar-se Com uma viúva Depois Ele vai Antes Vai para o Jordão Para o Querite Toma da água Os corvos Alimentam ele Então Elias É um homem Sobrenatural Parece-me Que Elias Andava pisando Nas nuvens Aí ele Sobe o Carmelo As pedras Estão Destroçadas Do altar Junta-se As pedras Pega o bezerro Corta o bezerro Coloca no altar E Elias Gentilmente Diz Não Vocês primeiro Façam o sacrifício De vocês Que eu espero E eles começaram Baal 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 E que de Baal Baal não aparece Porque Baal Não é Deus Baal é um ídolo Baal não sabe fazer nada Mas Deus Mas Deus sabe E o povo Que é de Deus Aí Elias Diz O Deus Que responder Por fogo Este é Deus O povo Concordou Mas o povo Sabe Que Deus Já é Deus De fogo Irmãos Elias ora O fogo desce Consome tudo Lame a água Sacrifício Tudo Aí o povo Somente O Senhor É Deus Somente O Senhor É Deus Mata-se Os profetas Mas aí Acabe Vai reclamar A Jezabel O certo Deveria ser Jezabel Reclamar A Acabe Aí a gente Pergunta Aí Jezabel Diz Foi assim que aconteceu Foi Diga pra ele Que assim como ele Fei com os profetas Eu vou fazer com ele Aí Elias Pegou Os seus panos Arrumou Sua trouxa E Escapou Pra levar A sua vida Uma mulher Fez isso E Elias Correu Matou Tanto profeta Era porque Acabe Era dominada Jezabel Não só mandava Em Acabe Jezabel Mandava Em Samaria Um rei Que perde O seu Cachado Um rei Que perde A sua autoridade Porque ele Foi buscar Mulher fora E aí eu profetizo Nesta noite Pra juventude Não queira Buscar Coisa Lá fora Porque senão Vocês perderão A honra E a glória De Deus Na sua vida Esperem Deus Que Deus Vai providenciar Na hora certa Alguém Necessário Pra tua vida Glórias a Jesus Uma mulher Uma mulher Que manda Em Samaria E manda No rei Manda Manda Primeira reis Versículo 21 O rei O que Deus De Deus O que Deus tem Em nossa vida Irmãos Não se negocia A nossa fé Não se negocia A nossa crença Não se negocia O mundo Pode ter Não crer Mas nós Que estamos aqui Nós temos Que crer No poder De Deus Nós temos Que crer Pela fé Nós vivemos Pela fé O nosso Deus É Deus De milagre Quem quiser Lá fora Que não creia Mas eu creio Que o nosso Deus É Deus De milagre Que responde Que cura Que transforma Que tira pessoas Que está com Covid Entubada Estuba E vem pra aqui Agradecer E dizer que ele é Grande E fiel Glórias a Jesus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Aí acaba E ficou triste E foi pra casa Com o dengo dele Virou-se pra parede E não quis comer Jezabel notou E disse Por que o rei Está triste Meu senhor Meu marido Não porque Nabote Não quer vender A vinha É de se você É rei Ou não é Nesse negócio aqui Você manda ou não manda Se você não manda Eu mando Ou você vai receber A vinha dele Pega Faz uma circunstância Trágica E tira a vida De Nabote Aí Elias Um homem de Deus Vai pro Deserto de Berseba Deixa seu moço Quando chegou No deserto Deita-se Debaixo De um zimbro Um zimbro É uma planta Que não é copada Irmãos Tem poucas folhas Eu quero dizer Nesta noite Que todos nós Eu E você Temos um zimbro Em nossa vida E tem mais Esse zimbro Não morre Porque todas as vezes Que nós estamos Borocochô Estressados Cabisbaixo A gente sempre Procura um zimbro É interessante Que hoje Ninguém quer morrer Mas Elias Pediu Para morrer Porque Elias Ele está Depressivo Ele sabe Que não é melhor De que ninguém E Deus Entende Elias E Deus Manda Que Elias Durma Porque quem Está estressado Não dorme Irmãos Segundo Hans Sely Que foi ele Um médico Em 1926 Ele tirando Fatores De patologia Humana Ele notou Que algumas coisas Da vida das pessoas Trazem um estresse profundo E a depressão Problema na família Problema com os filhos Problema no trabalho Problema com o vizinho Problema na vida social Estas coisas Vão trazendo peso 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 E a pessoa se trancafia Não quer mais sair Não quer mais comer Emagrece Perde a morte Aí ele diz Olha Isso são fatores exteriores Que vão acumulando E a pessoa fica depressivo Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Que ele não sabe Que tem um Deus Que manda anjo Manda comida Que providencia Que cuida Que tira E que faz Em nossa vida Gloriza a Jesus Ele deita-se E dorme Por incrível que pareça As pessoas acham Que dormindo O problema vai embora Quem está com problema Vai para casa Não Eu vou tomar um Dorflex Para relaxar Eu vou tomar um Calmin Calmon Calmoni Tudo mais que é calmante Vou tomar um chá De erva acideira Tomar um suco Bem forte De maracujá Vou tomar um chá De pepino De chuchu Para a pressão Baixar e dormir Porque acha que dormindo O problema passa Não passa O problema fica Agora quando Deus Chegar O problema Vai embora Ele dorme O anjo vem Traz alimento Para ele Ele come O alimento E depois Volta o que? A dormir de novo Acontece conosco também Você vem para o culto Louva a Deus Prega Sapateia Fale mistério Canta Sorri Manda Dá cenar com as mãos Quando vai para casa Senhor Eu quero morrer De novo Por que? Porque nós somos limitados Nós somos Fracos Debilitados Nós somos Intransigentes A tempestade Vem em nossa vida Nós estamos Passando um momento Difícil A nossa querida Irmã Testemunhou Isso vem na nossa mente Traz uma sensação De vazio De morte Mas nesta noite No nome de Jesus A quem nós servimos Deus vai cuidar Da tua mente Deus vai cuidar Do teu futuro Você está aqui Nesta noite Porque é providência De Deus Você poderia até morrer Mas você não morreu Você está rompendo Então levanta a cabeça Eu quero ser profeta De Deus Nesta noite Qualquer espírito De depressão De angústia E de enfado Desta vida Vai embora Para que o nome Do eterno Deus Seja glorificado Glórias a Jesus Glórias a Deus Glórias a Deus Por que? Que o anjo vem? Porque O caminho De Elias É muito longo Aleluia Tem muita coisa Tem muita coisa Para Elias Fazer Tem muita coisa Para o profeta Realizar Ainda tem muitos sonhos Tem muitas sonhas Tem muita coisa Que Deus vai fazer Deus não só fez No carmelo Deus vai fazer No decurso Da vida Deus vai criar Coisas novas Levanta as suas mãos E glorifique o nome Daquele Que vive E que reina Para todos Sempre O amanhã Pertence a Deus Mas levante a cabeça Que nesta noite Houve comida Para a tua vida E você vai caminhar Vai caminhar Vai caminhar Vai caminhar Vai para casa Dorme tranquilo Que Deus nesta noite Artifique a palavra E descansa Que eu sou o teu Deus Eu te esforço Te ajudo Em nome de Jesus